Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na floresta. O que será que eu tô fazendo aqui na floresta? A gente vai conhecer a lenda do Curupira. Você já ouviu falar do Curupira? Não? Então vamos conhecer. O Curupira é um personagem do folclore brasileiro. Ele é conhecido como o guardião da floresta. Ele protege a floresta dos caçadores e das pessoas que querem derrubar as árvores. Ele é um menino muito diferente. Sabe por quê? O cabelo dele é como um fogo e ele tem os pés virados para trás. É assim que ele engana os caçadores. É, ele faz os caçadores seguirem ele. E como ele tem os pezinhos virados para trás, os caçadores acabam se perdendo na floresta. E assim eles desistem de pegar os animais e de derrubar as árvores. É, muito legal esse Curupira, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Curupira. Se você gostou, se inscreva, ative o sininho para receber as próximas notificações. Essa semana a gente vai estar conhecendo outros personagens do folclore. E o de hoje foi o Curupira. Tchau e até a próxima. Olá, crianças! Eu sou a professora Dani e hoje eu vou apresentar para vocês uma parlenda muito legal e muito divertida. Você quer conhecer a parlenda, sena fina? Ah, eu não quero. Mas o que é a parlenda? Parlenda são versos ritmados e costumam ser bem divertidos. E eles fazem parte do folclore brasileiro. Ai, que legal! Então, aquele versinho assim, ó. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. É uma parlenda? Sim, isso mesmo, Serafina. E esse versinho tem uma variação que é muito divertida. É assim, ó. Menininha quando nasce, põe a mão no coração. O vovô quando dorme, põe a dentadura no chão. Nossa, é muito divertida mesmo. Sabia que existem muitas e muitas outras parlendas. E são todas muito divertidas. E fazem parte do folclore brasileiro. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Oi, turminha! Sou a professora Roberlânia e hoje apresento a Emília, a boneca de pano. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente. Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada. Ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, 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 Emília. Emília, 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 Emília. Mas a partir do momento que aprendeu a andar. Emília tomou uma pílula e tagarelou, tagarelou a falar. Tagarelou, tagarelou a falar. Ela é feita de pano, mas pensa como ser humano. Esperta e atrevida, é uma maravilha. Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília. Emília, Emília. Para cada história tem um plano. Inventa mil ideias, não entra pelo cano. Ah, essa boneca é uma maravilha. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Para cada ideia tem um plano. Inventa mil ideias, não entra pelo cano. Ah, essa boneca é uma maravilha. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Sassi é um menino, ele pula lá, de um pé só, só, só. Usa gorro, vermelhinho, nho, nho. Ele fuma o cachimbo da vovó, vovó. Ele é muito levado, ele é muito xerê, tá, tá. Ele mexe e remexe, ele faz, ele faz muita careta. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Larissa e hoje eu vou falar sobre a brincadeira Cinco Marias. Mas você sabia que essa brincadeira não tem só esse nome? Verdade! Ela pode ser chamada aí na sua cidade ou na sua região como Cinco Marias, Bugalha, Burgalha, Tento, Carambola, Porquinhos ou Saquinhos. Me diz aí, como chama essa brincadeira na sua cidade? Hum, estou muito curiosa. E essa brincadeira tem cinco saquinhos, pode ser feita de retalhos de tecido, cheias de arroz ou areia. Mas também dá para brincar com pedrinhas, sabe? Pedrinhas bem redondinhas. Também dá para brincar. Mas aqui eu vou usar outro material que eu acho que você tem aí na sua casa. Sabe o que é? Tampinhas! Tenho certeza que você tem uma tampinha aí na sua casa. Então agora eu vou jogar Bugalha ou Cinco Marias com tampinhas. Querem ver? Vem! Vamos lá! A bugalha começa assim. As pedrinhas na mesa, joga um para cima e tenta pegar o outro. Depois com duas peças. Tem que pegar duas peças. Depois que fez com três, quatro peças, tem a peça de passar. Você joga e tem que passar debaixo do arco. Joga uma, joga uma, passa. Joga uma, passa. Joga uma, passa. E aí, gostou dessa brincadeira? Então é muito simples. Você vai precisar de tampinhas, ou pedrinhas, ou pedir para a mamãe ou uma vovó costurar saquinhos e encher de areia ou arroz. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! E agora, para a hora do registro, peça para a criança que desenhe aquilo que ela mais gostou de aprender sobre o folclore. Pode ser as lendas, as parlendas, ou as brincadeiras. Deixe que eles sejam livres para escolher o que desenhar. Aqui, a Tiffany escolheu desenhar a mula sem cabeça, a cuca, e por último, o saci pererê. 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 O saci pererê.